Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando de uma ferramenta muito importante do sistema Windows e hoje nós vamos aprender como configurá-la corretamente, perfeito? Esta ferramenta é a ferramenta responsável por atualizar todo o sistema Windows e se ela não estiver configurada corretamente, o sistema não se atualiza. Consequentemente, o sistema da gente vai ficando obsoleto e vulnerável o ataque por hackers e por vírus, perfeito? Pessoal, então vamos lá conhecer qual é esta ferramenta. Basta vir aqui no menu iniciar, que fica na sua barra de tarefas, no rodapé da sua área de trabalho e posiciona o ponteiro do mouse sobre o menu iniciar, que é esta bandeirinha, e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, você então abre esta nova janela e você encontra as configurações. Aqui nas configurações, basta você dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, então você vai estar abrindo as configurações. Aqui nas configurações, nesse tópico atualização e segurança, é onde a gente vai encontrar a ferramenta chamada Windows Update. Pessoal, esta ferramenta é uma das ferramentas mais importantes do sistema Windows, como eu disse. é ela que faz toda a atualização do sistema Windows, dos aplicativos, de todos os aplicativos que estejam instalados no computador, tanto dos aplicativos nativos do sistema, quanto dos aplicativos de terceiro. Perfeito, pessoal? Então é muito importante que esta ferramenta esteja configurada corretamente. Então vamos ler isso aqui, antes, porém, né? Vamos baixar e instalar automaticamente as atualizações, exceto em conexões limitadas, sujeitas a encargo. Ah, pessoal, é muito importante. Vamos supor, se o Windows Update está configurado para fazer atualizações automaticamente, ele vai baixar as atualizações, exceto em conexões limitadas, sujeitas a encargo. Então, como as atualizações são grátis, então você precisa ter uma conexão ilimitada, tipo uma banda larga, perfeito? É a banda larga de internet. Então as atualizações em banda larga, é, será gratuitamente. É, nesse caso, baixaremos automaticamente apenas as atualizações obrigatórias para manter o funcionamento do Windows. Perfeito, pessoal? É, ainda tem esta vantagem, mesmo em conexões limitadas. Mas em conexões ilimitadas, né? Onde é, conhece como banda larga, né? É, é tudo gratuito, perfeito? As atualizações estão em muito importância. Pessoal, então, para a gente configurar corretamente o nosso Windows Update, a gente vem cá em opções avançadas e vamos dar um clique nas opções avançadas com o botão esquerdo do mouse e a gente vai estar abrindo esta opção para estar fazendo as configurações. Vamos lá? Basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vai abrir as opções para a gente estar fazendo as configurações. Vamos lá? Aqui nas opções avançadas, escolha como as atualizações serão instaladas. Fornecer atualizações para outros produtos do Microsoft, quando eu atualizar o Windows, sim, com certeza, para todos os produtos do Microsoft. Então, nessa opção, você, então, deve dar um clique e marcar esta opção. Muito importante, pessoal. Então, vamos lá. Marca essa opção. Vamos descer aqui para baixo. Usar minhas credenciais para concluir automaticamente as configurações do meu dispositivo após uma atualização? Sim. Se você tem credencial, muito bem. Então, marca essa opção. O que é credencial? Credencial é sua conta da Microsoft, né? A conta da Microsoft é o seu e-mail, né? Que você configura o seu computador. Perfeito? Então, é bom. Se houver uma terceira opção entre essas duas opções que eu marquei, então você pula ela. Você não marca, né? Porque se tiver uma outra opção aqui no meio, ela não deve ser marcada. Vamos descer um pouquinho aqui para baixo. Escolher como as atualizações serão obtidas. Observação. O Windows Update poderá ser atualizado automaticamente antes de procurar por outras atualizações. É, isso é evidente. Porque até o Windows Update é uma ferramenta e ela precisa estar atualizada. Então, pessoal, aqui, ó, escolher como as atualizações serão obtidas. A gente vai abrir esta opção para ver o que devemos configurar, como devemos marcar, né? Para escolher como as atualizações serão obtidas. Então, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre esta opção e vamos abrir e vamos ler um pouco. Então, atualizações de mais de um local. Baixe atualizações do Windows e de aplicativos de outros computadores, além da Microsoft. Isso pode ajudar a acelerar o tempo de download de aplicativos e atualizações. É, pessoal, aqui, vocês... Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Baixe atualizações do Windows e de aplicativos de outros computadores, além da Microsoft. Isso aqui é muito importante. Talvez você tenha uma rede de computador na sua casa. Então, o que é importante? Você tem um computador administrador, então, você configura esse computador administrador, configura essas ferramentas e ele, então, atualiza todos os outros computadores. Mas você precisa configurar corretamente e para isso você precisa de um profissional entender. Mas é interessante que essas opções estejam marcadas. Quando essas opções são ativadas, o computador também pode enviar parte das atualizações do Windows e de aplicativos previamente baixadas para computadores na rede local, como eu acabei de dizer, ou para computadores na internet, dependendo da opção selecionada abaixo. Pessoal, viram como eu disse? Além da sua rede local, você pode, então, enviar parte das suas atualizações para a internet. Então, essa opção aqui, você percebe que ela está ativada, então, a gente deve ativá-las. Por quê? Porque além de estar com o nosso computador central atualizado, a gente pode atualizar todos os outros, até mesmo, na internet. Baixar atualizações da Microsoft, baixar atualizações de e enviar atualizações para a A. computadores na minha rede local, perfeito. Se você quer configurar apenas os computadores na sua rede local, atualizá-los, então, você marca essa opção de cima. Agora, se você quer, além de cooperar com a sua rede local, você quer cooperar com a internet também, então, você marca essa opção. Você sempre marca essa opção porque eu gosto, como eu sei, atualizar o computador, eu gosto também de ajudar as outras pessoas, porque nesse mundo que a gente está hoje em dia, onde os hackers estão cada vez mais audaciosos, entrando nos computadores, invadindo, roubando, sequestrando dados e senhas e tantas coisas mais, é muito importante que a gente esteja com nossos computadores todos configurados corretamente, um ajuda o outro. Esta é uma das opções muito boas. Pessoal, feito isso, a gente então está com o nosso Windows Update configurado para receber atualizações automaticamente. Perfeito, pessoal? E, consequentemente, o nosso sistema fica todo atualizado e protegido. É evidente que esta ferramenta é apenas uma das ferramentas. Ela é a ferramenta que abaixa as atualizações. Mas, a gente precisa, então, configurar todas as outras ferramentas para estar recebendo essas atualizações que serão enviadas pelo Windows Update. Entendeu, pessoal? Então, é muito importante. Muitas pessoas costumam falar, ah, não, deixar essa ferramenta configurada para atualizar constantemente é muito ruim. Por quê? Porque a direta começa a receber atualizações, atualizações, abaixo de atualizações, muita atualizações. Mas o ruim, pessoal, é você deixar ela desmarcada, desatualizada. Porque o seu computador fica desatualizado e vulnerável a ataques por hackers e por vírus. De vez em quando, se você quiser dar uma olhada nessa opção manualmente, após fazer configurações, verificar se há alguma atualização, você pode. Mas essa aqui é a forma manual. Mas mesmo para você ver se há atualização, você precisa fazer o que eu fiz, que é configurar a nossa ferramenta. Também aqui embaixo tem alterar o horário ativo e também tem a opção de reinicialização. Você pode escolher um horário ativo, o horário que ela pode fazer as atualizações. Você pode escolher o horário, basta você entrar aí e está escolhendo. Eu não vou configurar essa parte porque é uma parte pessoal. Cada um tem um estilo de vida. Talvez você trabalhe de dia ou talvez você trabalhe à noite. Então, é a hora que você estiver ativo com o seu computador. Perfeito pessoal? Pessoal, feito isso, a gente está com a nossa ferramenta configurada para receber atualizações da Microsoft para todos os nossos aplicativos. Perfeito pessoal? E é isso aí. Pessoal, dá um joinha para nós aí. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. E qualquer sugestão pode mandar também para a gente. que a gente vai tentar absorver. Dúvida também, se inscreva no canal, que a gente vai tentar esclarecer. E no mais, é isso aí. Configura todo o seu sistema Windows e navegue seguro pela internet. Até mais e fiquem com Deus.